Ainda em Gênesis capítulo 2, versículo 16, a Bíblia nos diz E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus deu essa ordenança para Adão e Eva, que eram eternos, diante de Deus, no jardim do Éden, na sua criação. E a Bíblia nos diz que a mulher se alimenta da árvore da vida, sem necessidade de se alimentar, pois ela, mas o seu esposo Adão, já eram eternos. E o Senhor traz como castigo da sua desobediência à morte, vindo logo após ter seus filhos, Caim e Abel. Caim, como era do maligno, se levanta e mata Abel. Pois bem, o desenrolar de Gênesis até Jesus acontece muitas atrocidades, mas a Bíblia diz que o Senhor envia o Salvador Jesus de uma virgem chamada Maria para redimir e trazer de volta você e eu para o Jardim do Éden. Vejamos que o Senhor diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Quando o Senhor diz isso, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, eu sou a árvore, eu sou o alimento, eu sou o fruto, o pão da vida. Quem de mim se alimenta viverá por mim. Aquele que come a minha carne e meu sangue, esse tem parte comigo.